Fazendo um vídeo curto, faz tempo que eu não mando nada, tenho estudado e trabalhado. Então, como eu tinha falado no vídeo anterior sobre trabalho, precisa da ARD, então recomendo para quem não está vindo aqui trabalhar, primeiro abre uma conta no banco, você só pode abrir se você vai ficar seis meses, e depois vai no correio daqui e solicite o seu número de ARD. Aí só então você vai estar livre, apto para trabalhar. São dois tipos de vícios principais, o de estudante e o work holiday. O work holiday você pode trabalhar quanto tempo você quiser, e você ainda ganha oito por cento mais, que é tipo férias proporcionais, alguma coisa do tipo. Já o student, ele é mais chatinho, porque só são vinte horas que você tem direito de trabalhar. E minha escola, que é manhã e tarde, é bem complicado, então já restringe a quantidade de opções de trabalho que você tem, né? Porque às vezes a pessoa quer, o empregador quer a pessoa o tempo inteiro lá trabalhando. Mas para mim foi fácil conseguir, primeira semana eu consegui, você pode vir já na primeira semana com trabalho, já manda e-mail para alguém, entre sites tipo SIC, enfim, bota emprego Nova Zelândia que vai aparecer um bocado de sites. Então é simples, não é difícil. Os empregos que estão pegando mais aqui é labor, faz trabalho operacional, salários variam de 18 a 21 dólares, depende se você está trabalhando de manhã ou de noite. Também tem muito dishwasher, né? Ficar lavando prato. Tem muita opção de trabalho mesmo. É fácil, veio para cá, com certeza vai conseguir nas primeiras semanas. Mas tem que trabalhar muito, é muito cansativo, tem que respeitar as regras. Quem vai estudar só pode trabalhar 20 horas. Tem que lembrar que isso aqui não é no Brasil. Tem fiscalização, tem tudo, tem que respeitar as regras. Então eu atualmente estou trabalhando de madrugada, fiz algumas imagens aí. Estava trabalhando com o Daniel. Depois eu mudei de empresa, eu estou trabalhando em mais ou menos 3 empresas. A primeira que chama na semana, eu vou, faço 4 horinhas, eu fico 5 horinhas na outra. Para poder completar minhas 20 horas semanais. Então quando eu completo, eu paro de trabalhar na semana. Filha da puta. Vem com essa porra aí, filha da puta. Vai arrombada. Caralho, vai. Sai na mesma hora, putzão. Mas também daí que eu vou dar uma inaugurada depois. Caio também comprou EPI, não foi Caio? Tem que comprar porque aqui eles não dão EPI, equipamento e proteção individual. Não tem essas coisas aí de trabalhistas. Então a pessoa tem que ir lá, comprar o seu próprio dinheiro. Algumas empresas dão, mas a maioria não. E também recomenda-se fazer o curso Site Safety. Que algumas empresas cobram. Todas que eu trabalho atualmente cobram o Site Safety. Que é um curso de segurança do trabalho. Que dura dois anos. Tem duração... Não, duração que eu digo validade, né? Que a duração é apenas 4, 5 horas mais ou menos. Eu tinha chegado a me inscrever. Mas perdi o curso que me atrasei 10 minutos. E aqui não tolera as coisas atraso como tolera no Brasil, né? Então eu fiz o Site Safety e vai servir para o tempo que eu estiver aqui. Olha esse serviço aqui, ó. Perto da Sky Tower. De noite. Quanto é a montanha? Quanto é que a gente tá ganhando aqui na mesa? 20 por onde? É 20, né? Com desconto fica quanto? Com desconto fica com 17. Fica 17. Com 17 por onde? Bahia e Salvador, né? É Salvador? Salvador. É Salvador você? É Feira de Santana. Feira de Santana. São Paulo, montanha aqui, baixinha. Chega aqui do lado. Somente isso. Agora trabalhar que é bom. Tomar no cu. Aqui, ó. O que tem pra hoje. Cada dia uma dívida diferente, né, Brunão? Carregar concreto, limpar, passar aspirador. Essa é a vida ENC. Toma show de novo. Cadê show de novo? Show de novo tá lá. Isso é piada interna nossa, depois a gente fala. Trabalha aí, vagabundo. Essa parte eu não vou nem perto. Tá leve, hein? Só trabalho gerando na alta dessa porra. Toma aí, posso te ver? Tô filmando aqui. Trabalhador na veste. Vem aqui pra cá. Vem aqui até emocionado. Toma aí, filha da puta. Isso é concreto que tem aqui dentro. É concreto? Vem. Rasque. Rasque tudo, sua vagabunda. Você trabalha gerando na alta, porra. E tu aí, otário, do crossfitting? Tu também, otário. Vai, montanha, carrega essa porra. Vai, montanha, carrega essa porra. É, pra lá. Acabando mais o dia. Fala aí, Bruno, como é que foi? Um dia muito difícil, um dia complicado. Não foi o que a gente esperava. A gente esperava que seria melhor, um dia mais fácil. Mais amanhã, né? Quem sabe, né? Mas pelo menos seria um churrasquinho pra... Mas tá gostando aí de trabalhar? Bruno... Não, não tô gostando não, né? Mas fazer dinheiro, tem que trabalhar, precisa de grana, né? Bruno arrumou trampo em quanto tempo, Bruno? Quando veio pra cá? Eu arrumei na segunda semana. Isso porque eu quis descansar um pouco. Porque se eu quisesse trabalhar no segundo dia... Como se ele não descansasse o suficiente aqui, né? Só vive parado. Esse aqui é o nosso cego, o famoso nosso cego. Bruno, me dá-lhes 15 minutos só pra ficar lá. Então, finalizando mais um dia aqui. Trabalho não falta, como eu tinha falado. No início do vídeo. É bem fácil. Mas mais trabalhos operacionais, eles estão precisando muito. Esse trabalho que eu saí agora, bem perto de casa, mas eu tenho outros. E essa semana foi bem chata, né? Semana passada, porque teve o atentado desse supremacista branco aí. Então, antes de acabar o vídeo, eu vou mostrar algumas homenagens que o pessoal fez. Pros mortos, né? Mortos e feridas. Que tava por todo alto, né? Foi na Ilha Sul. Eu tô na Ilha Norte. Então, foi bem distante. Mas, mesmo assim, a família ficou preocupada. Infelizmente, isso aconteceu aqui no país, né? Que era conhecido por ser bem pacífico. Então, tá um clima bem chato. Então, eu só vou mostrar algumas imagens aqui. Tem algumas homenagens que o pessoal fez. Beleza? Até o próximo vídeo aí, pessoal. Até o próximo vídeo aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal.